Música Eu só tenho uma madeira e um apelo, vem na cara eu faço tudo que ela gosta de chutar Se a gente é bonito, ela vem me procurar A gente não tem o melhor, ela gosta de chutar Se tem que ser, se tem que ser, se tem que ser, se tem que ser O que faz dela é o que fica, se trocar é pouco bar A gente tá me viu, mas a gente tá me desanimado A gente não tem o melhor, ela vem me procurar